Pílulas de espiritualidade juntos contra o coronavírus O Senhor é meu pastor Em Salmos, capítulo 23, versículos de 1 a 6, recebemos a seguinte mensagem evangelizadora O Senhor é o meu pastor, nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor por longos dias Nunca nos veremos sozinhos diante dos momentos tormentosos Deus que é Pai, sábio, bondoso e amoroso Nos ampara e nos reconforta através de ações e indícios que às vezes não percebemos O canto de um pássaro A brisa suave sobre as folhas de uma árvore A palavra consoladora de um amigo Uma campanha da área de comunicação do Conselho Federativo Nacional da FEB E da Rádio Rio de Janeiro no enfrentamento do coronavírus Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor